Olá pessoal, aqui é o Alvarim com vocês mais uma vez direto do Canadá e hoje eu vou fazer manutenção nesse meu Junipero Toigawa. Eu tenho essa árvore há mais ou menos um ano, um ano e meio e desde que ela veio para a minha coleção, ela nunca foi assim 100% saudável. Ela tem algumas agulhas que estão com a ponta meio marronzadas e algumas outras até que bem provável durante a aramação acabou quebrando talvez eu tenha danificado um pouco os galhos e acabou danificando os galhos mais sensíveis e acabaram morrendo. Mas assim, eu estou achando que dessa vez ela está indo um pouco melhor eu deixei ela passar por um período de dormência maior para ela conseguir realmente se recuperar bem. Aqui na copa, eu quando aramei essa árvore, eu tentei fazer a copa um pouco mais arredondada e essa daqui não é a frente, essa é a futura frente dessa árvore na verdade a parte de trás para vocês, o que seria a parte de trás para vocês é originalmente a frente dessa árvore mas como eu comentei no vídeo anterior, eu estou pensando em realmente mudar para cá porque dá para ver bem mais a estrutura interna de galhos. Para começar, deixa eu soltar esse arame aqui de baixo que é o arame que está prendendo a árvore no vaso Bom, eu também quero começar a soltar esse arame porque já está começando a querer marcar aqui embaixo então para evitar esse problema, eu já vou tirar logo esse arame eu tenho um outro junípero, que é um junípero chinês também um junípero chinês, mas um junípero comum que já está bem machucado porque, enfim, eu acabei deixando passar então assim, já preciso começar a soltar porque assim, aqui o junípero já está marcando bastante o arame já está marcando bastante aqui, não sei se vocês vão conseguir ver eu vou trazer vocês aqui mais de perto que aqui já dá para ver que o arame já começou a marcar então realmente está na hora certa de tirar essa armação daqui observem aqui, que já começa a ter algumas marcas do arame deixa eu inverter aqui talvez seja até mais fácil para vocês conseguirem ver aqui assim, já tem a marca aqui para trás, onde eu estou já dá para ver também deixa eu ir cortando aqui eu vou soltar aqui acabei até machucando aqui um pouquinho eu vou soltar todo o arame e já volto aqui para mostrar para vocês como eu havia comentado observem aqui exatamente nesse ponto é um dos pontos que dá para ver bem que o arame já estava mordendo aqui o galho está vendo? então assim, eu consegui tirar já todo esse galho aqui eu já tirei todo o arame agora eu vou tirar do outro galho do outro lado aqui e eu vou mostrar para vocês uma coisa bem interessante para a gente soltar o arame principalmente quando o arame é um pouco mais grosso a gente pode fazer isso de duas formas com um alicate para tirar o arame veja que esse alicate aqui ele é arredondado justamente para que a gente possa chegar bem perto do galho sem machucar o galho então essa é uma forma a forma mais simples a gente vir aqui principalmente quando é um arame assim mais grosso corta aqui por exemplo vou cortar aqui atrás também pronto e aí com esse trecho cortado peraí que não cortou direito não deixa eu voltar aqui pronto caiu sozinho então caiu aqui um pedaço de arame bom aqui na ponta mesma coisa acabou ficando é uma maneira simples de tirar a gente vai cortando 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 então vou chegar aqui por trás agora vou cortar esse pedaço aqui vou cortar bem aqui assim e aí vou tirando esse arame pedaço por pedaço não preciso cortar um pedaço grande eu posso cortar assim um pedaço bem pequenininho vou mostrar aqui tá vendo e aí vou tirando quando é um arame mais grosso um tronco mais grosso um galho mais grosso eu prefiro fazer dessa forma veja no entanto que tem um outro arame aqui que ele é bem fininho porque eu aramei um galho que está aqui atrás que ele é bem fininho também bom dá pra fazer a mesma coisa? dá só que como esse galho aqui é mais fino a gente na hora de cortar pode acontecer né do galho quebrar então como é que eu gosto de fazer? deixa eu virar aqui ó que vai ficar melhor pra vocês verem ó tá aqui o galho que eu tô mencionando tá vendo? ele tá aqui atrás eu tô usando um arame aqui esse arame deve ser de um milímetro é bem provável que esse aqui seja de um milímetro ou talvez até menor enfim mas é um arame muito fino muito flexível né até pra poder é o necessário pra aramar esse galho então uma coisa que a gente pode fazer é com o alicate de in a gente vem aqui segura o arame a gente vai fazer o processo inverso de quando a gente está aramando quando a gente está aramando a gente vai segurando o galho dá um novo giro no arame segura mais a frente dá um novo giro pro arame e vai caminhando né aqui eu vou fazer o contrário eu vou segurar aqui a pontinha e aí eu vou trazer o arame deixa eu só soltar aqui porque eu fiz uma curva então deixa eu te fazer esta curva aqui primeiro pronto então eu vou segurar aqui o arame com o alicate né de fazerdinho e aí vou trazendo aqui desenrolando cadê vamos lá que a gente consegue ó pronto trouxe pra cá desenrolei até esse ponto agora eu faço o que eu venho com o alicate pra trás vou segurar aqui atrás e aí vou fazer a mesma operação venho tirando o arame por que isso gente? porque esse esse galinho aqui ele é muito fino eu posso vir com o alicate e simplesmente cortar o arame? posso só que eu tenho que tomar um cuidado muito grande que eu posso quebrar né esse aqui ó é um galinho bem bem fininho diferente por exemplo desse galho aqui que é um pouco mais grosso agora que eu já estou aqui um pouco mais perto da base e outra né se eu fizer só com a mão eu posso também correr o risco de danificar o galho então tem que tomar bastante cuidado agora que esse galho aqui esse arame já está mais próximo aqui da base fica mais fácil de eu segurar ele aqui já não preciso mais do alicate e agora sim eu venho soltando às vezes é legal fazer isso né se a gente por exemplo aramou o galho errado e aí precisa desfazer pode ser bem útil vem com o alicate segura o arame e aí vai desenrolando ele aos poucos para ter certeza de que a gente não vai quebrar o galho ó aqui embaixo eu tenho uma situação um pouco mais delicada eu não sei se vai dar para ver aí mas é esse galho aqui o arame que eu usei ele é um pouco mais grosso porque eu usei o arame para aramar dois dois galhos um aqui em cima e esse aqui embaixo só que para esse galho aqui ele é grosso então isso que eu mostrei de segurar aqui ó o arame com o alicate e aí vir distorcendo esse para que eu preciso segurar ele mais aqui embaixo pronto agora sim ele está aqui cara esse arame que eu usei aqui realmente foi muito mais grosso do que necessário para esse galho eu devia ter parado antes e ter continuado a aramação com um galho um pouco mais fino olha só realmente é muito grosso esse galho bom agora eu vou pegar aqui em cima e aí consigo desenrolar esse galho sem correr o risco de quebrar aliás desenrolar o arame sem correr o risco de quebrar o galho se eu conseguir desenrolar o galho realmente vai ser uma magia e tanto né enfim pronto agora sim vou tirar aqui o último pedacinho de arame pronto agora sim completamente desaramada bom tem algumas áreas aqui aqui na copa tem algumas regiões também onde é possível notar que realmente o arame já estava começando a morder então a retirada desse arame aqui foi feita no momento certo mostrar para vocês aqui a quantidade de arame que eu tenho aqui do meu lado realmente uma quantidade bem significativa para o tamanho dessa árvore bom meu próximo passo agora eu vou limpar aqui para a gente poder soltar essa árvore desse vaso deixa eu virar aqui eu vou precisar cortar aqui embaixo soltar aqui os arames que estavam prendendo essa árvore nesse vaso para ter certeza de que eu consigo tirar daqui bom um arame meio o segundo o terceiro agora e cadê o último vamos lá deixa eu puxar por aqui esse aqui não quer sair peraí vamos dar uma ajudinha aqui para ele empurrar por baixo saiu agora que todos os arames saíram não deve ser difícil olha só olha que legal bom aqui está o fundo do vaso para vocês verem tem algumas raízes aqui e aqui quando eu ganhei essa planta então alguém prendeu aqui a tela no fundo como vocês podem ver eu vou manter porque não tem porque eu tirar já que eu vou acho que eu vou manter o julimper nesse vaso não tem muito porque tirar esse vaso daqui esse vaso tem alguma inscrição aqui mas não dá muito para ler ainda mais com a sujeira que está aqui se são vasos chinês ou vasos japonês bom com relação aqui a árvore vejam que já tem uma boa quantidade de raízes aqui ainda não as raízes ainda não tomaram por completo o espaço mas tem algumas raízes aqui começando a se desenvolver mas não vai ser muito ruim fazer uma manutenção aqui para tirar um pouco para diminuir um pouco desse substrato e renovar esse substrato vou abrir aqui um pouco para tirar um bocado desse substrato antigo devagar aqui para não estragar modernificar as raízes é bom também que eu já vejo e já coloco essas raízes aqui num formato mais radial até para já ir preparando aqui o nebário tem uma raiz grossa aqui eu acho que vocês conseguem ver agora sim eu consegui soltar praticamente aqui a maior parte das raízes aqui tem uma raiz por exemplo essa raiz aqui ela vem dar a volta e acaba voltando aqui para o meio então deixa eu só consigo desembolar que ela está embolada com as raízes aqui do lado dela seria melhor se eu pudesse colocá-la um pouco mais reta para que ela não ficasse dando curvas em volta dela mesma aqui bem no meio parece que tem um resto de substrato antigo pelo menos ele está bem diferente do restante do substrato que está aqui mas pelo menos já deu para soltar bem aqui tem essa raiz grossa aqui tem essa raiz aqui mais grossa tem algumas raízes aqui para baixo bem grossas também que elas parecem ter sido podadas em algum momento essa daqui eu até uma vez que eu estava limpando eu acabei machucando ela um pouquinho aqui assim aqui ela está dando essa volta aqui então isso que eu estava comentando de trazer de repente deixar um pouco mais esticado do lado de cá a gente tem alguns problemas similares então tem essa raiz aqui que ela parece que ela estava que ela nasceu ela devia estar em um vaso menor porque ela vem e ela desce aqui para baixo essa outra aqui também e do lado de cá a gente tem raízes mais finas com exceção dessa raiz aqui deixa eu ver se eu consigo mostrar essa raiz aqui que está vindo daqui de baixo bom para que essa árvore aqui ela caiba bem nesse vaso uma coisa que a gente vai ter que fazer já de cara é dar uma diminuída aqui nessas raízes então deixa eu já ir tirando aqui um pouco desse excesso pronto das raízes que estão mais para o alto tem uma aqui que está muito para cima eu estou me referindo a essa daqui eu vou tirar porque ela está muito para cima eu não quero uma raiz tão para cima essa raiz aqui essa daqui ela está crescendo por cima dessa e aí ela sobe e depois desce ela também não está no ângulo aqui legal eu também vou tirar essa daqui deixa eu aproveitar para limpar um pouquinho mais aqui bom essa outra raiz aqui é a que está dando curva ela está indo para cima eu não sei se eu consigo colocá-la para baixo mas essa curva aqui está esquisita então o que eu vou fazer eu vou diminuir um pedaço dela aqui eu vou cortar aqui em ângulo assim e tirar porque aí o que nascer aqui nasce para baixo e aí talvez eu consiga aproveitar um pedaço dessa raiz ainda essa raiz aqui deixa eu virar de lado de lado para vocês verem essa raiz aqui é uma que eu também quero tirar porque ela também está num ela também está aqui numa posição bem estranha e tem outras raízes vindo por aqui então não deve causar tantos problemas aqui para essa árvore eu não vou tirá-la completa eu vou tirar um pedaço dela e deixar para tirar o restante na próxima vez que eu fizer uma manutenção de raízes aqui eu vou tirar esse primeiro pedaço aqui que as raízes que estão aqui embaixo vão se desenvolver um pouco mais assim eu espero pior dos casos eu posso ter algum alguma veia aqui alguma enfim algum tecido vivo que acabe morrendo por conta da falta dessa raiz vamos ver bom agora colocar um substrato novo aqui e trazer essa ponta de volta para esse pote agora assim terminando aqui como essa árvore aqui ela vai passar ainda um bom tempo dentro da minha tenda de crescimento eu quero ver se eu não preciso prendê-la ela não é tão grande então não deve ser tão complicado então primeiro a gente afunda ela aqui deixa eu colocar essas raízes para baixo afundando desse jeito girando eu garanto que na parte de baixo onde eu vou ter um pouco mais de dificuldade para empurrar o substrato as raízes estarão em pleno contato com o substrato para não correr o risco das raízes secarem enfim em algum bolsão de ar agora deixa eu completar aqui com o substrato e agora vamos ajeitar aqui para ter certeza de que tem substrato em contato com todas as raízes e olha que o xereta do meu lado o que você quer está comendo raiz ficando no chão não pode comer isso não isso vai te fazer mal você não sabe disso bom pessoal por enquanto são essas as manutenções que eu vou fazer nesse meu juniper toigawa como eu comentei eu não vou fazer nenhuma poda aérea agora realmente só poda de raízes a troca do substrato por um substrato mais novo embora talvez até olhando as raízes desse para esperar um pouquinho mais para fazer a poda de raízes e a troca de substrato mas como eu comentei eu ganhei essa árvore com um substrato que eu não conheço a composição então eu preferi fazer logo a manutenção até para já começar a trabalhar as raízes e começar já realmente preparar essa árvore aqui para o próximo degrau de amadurecimento e evolução dela ela vai lá para baixo agora de volta para a minha tenda de crescimento vai receber uma boa ducha d'água para lavar esse substrato e para realmente irrigar ela bastante e daqui a um tempo quando ela começar a mostrar sinais de que ela se recuperou aí sim eu volto e faço uma poda mas por enquanto é tudo por hoje tá bom? por ter assistido o vídeo até agora não esquece de deixar um like não esquece também de deixar um comentário eu gosto muito quando tem essa oportunidade de interagir com vocês e eu vejo todo mundo no próximo vídeo tchau tchau